No bairro São Raimundo, em Governador Valadares, um quarteto foi detido suspeito de participação nos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico. Durante um patrulhamento, os militares viram um dos suspeitos pegando das mãos de outro envolvido um objeto e colocando no bolso da calça. Após a abordagem, os policiais foram até a casa onde apreenderam a arma de fogo. Aparece na imagem aí, ó, munições, crack, maconha, cocaína, quantidade de dinheiro e relógio de marcas diversas. Ó, ó lá, e dinheiro demais também, ó. Nossa, o Deus do céu. São Raimundo também, ó. Ó o tantão de moeda. As moedas estão tudo aí, né? Ó.